Agora vamos lá com o Marcelo, voltar com o Marcelo Vidal, que se deu bem nessa sexta-feira, hein? Sextou com tudo pra vocês três aí, olha só que mesa farta, pãozinho de queijo, um pãozinho francês, um bolo. Esse bolo é de quem, hein, Marcelo? Ô, Nayara, eu vou saber agora, o que eu já sei é que esse bolo foi feito pela mãe da Daniela, não é isso? Isso, a Donolina. A Donolina. A Donolina. E ela assiste a Record direto também. Só Record. Porque esse bolo ela sempre faz pra mim, viu, Marcelo? Agora você tomando frente aí, observando aqui que o bolo que ela faz bem é menor. Esse aqui tá mais caprichado. Esse aqui tá mais caprichado, não tô sabendo. Você vai comer desse aí, não. Tá, eu vou... É de que esse bolo? Fubá. Bolo de fubá, Nayara, aí, ó, delícia. Vamos comer? Eu vou começar pelo pão de queijo, pode? E, ó, já vou servir um cafezinho aqui. Ah, o café quentinho, ó. Vamos lá. A gente tava esperando, Nayara, você chamar pra tomar o café ao vivo, porque a promessa era essa, de tomar o café ao vivo. E vendo tudo isso aqui. Qualquer momento, sinta-se à vontade, viu? Aí, Nayara, ó, tá convidada a vir tomar um café aqui também. Ó, vamos fazer um brinde aqui, ó. Obrigado pela recepção de vocês. Será que vai sobrar um pedacinho desse bolo, hein, Marcelo? Pra gente aqui. Delícia o café. Quem fez? Quem faz o café aqui todos os dias? Eu. Eu inventi aqui, mas... Ó, ó, a Nayara já tá cantando a pedra, ó, lá, levar um pedaço desse bolo pra ela. Pode? Vou mandar pra você, com todo carinho pra você, que você vai ver que bolo maravilhoso, a Dona Olinda Maria vai mandar pra você. Ó, que coisa boa, hein? Beijo, ó, pra Dona Olinda, que ela assiste a gente todos os dias, Nayara, super fã da Record. Um beijo pra senhora. Vou comer seu bolo. Um beijo pro nenê. Quando nós falamos ontem, eu falei ontem que aconteceu alguma coisa hoje de manhã, ela ficou também querendo saber o que era, né? Então, hoje tá aí, mãe. Um beijo pra senhora, te amo. Tamo aqui junto, Marcelo Vidal tá aqui, tamo um café conosco aqui, ó. Qual o nome dela? Rizolinda. Um beijo pra Dona Nenê. Nenê normal. Beijo pra Dona Nenê. Esse nome dela é importado. Ó, eu já tô aqui no pão de queijo, Nayara. Pão de queijo maravilhoso. Vou comer um pedaço desse bolo também. O bolo feito pela mãe da Daniela, que tá assistindo a gente também. Mandar um beijo. E lembrando, Nayara, que semana que vem eu vou tomar café na cajou, telespectador. Pronto. Quem sabe vira rotina, né? Tomara que vira mesmo e vai dar uma audiência maravilhosa. E independente de audiência, né? Receber você é muito maravilhoso dentro de casa. É um prazer mesmo. Um prazer enorme ter você aqui em casa hoje. Que legal, gente. E o prazer é nosso, né? De estar aqui, de estar participando desse bate-papo aqui. Antes ele vai ter que fazer a dancinha dele, viu? Porque eu quero ver ele e minha esposa fazerem a dancinha. Que ela gosta da dancinha. A gente vai fazer, combinado. E vai ter música ao vivo também, Nayara. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com muita moda. E vai rolar a dancinha. Oi, Nayara. Se ele tocar, eu danço, tá bom? Mas não sei se eu danço tão bem quanto você não. Porque eu sou meio desengonçada, né? Gente grande aí é desengonçada. Combinado. A gente vai dançar então, porque vai rolar música daqui a pouquinho aqui. Tá certo. Obrigada, gente. Daqui a pouco a gente volta com o Marcelo. Viu aí, né? O pessoal aí de cima já garantiu o nosso café da manhã, viu? Diz que vai ter bolo. Vamos ver se vai sobrar muito. Tchau, tchau.